De volta com o nosso SBT Interior e a chuva em Dracena, pessoal. Além dos estragos e transtornos, trouxe um outro problema, viu? Na hora de consertar os telhados danificados pelo granizo, muitas pessoas estão sofrendo quedas. Pois é, desde sábado, o Corpo de Bombeiros da cidade já registrou 16 quedas de telhados. Só ontem foram cinco e duas pessoas, inclusive, tiveram ferimentos graves. Dois homens tiveram que ser transferidos para hospitais de Prudente. Um deles, de 39 anos, teve traumatismo crâniano e está internado na Santa Casa. Mesmo com a necessidade de recuperar os estragos, é preciso, claro, estar sempre em alerta, viu? Para evitar esse tipo de acidente. Os bombeiros estão orientando que as telhas ainda, como elas ainda estão úmidas, né? O melhor para se fazer é procurar um profissional da área para evitar acidentes como esse aí que nós falamos agora.